O que é a nostalgia da faculdade? Suspirar a nostalgia da faculdade é um exercício piegas. O que me apraz mesmo é tatear o percurso presente, para depois contemplar o rastro de nossas realizações, dos tesouros da existência, que deixaremos para os que chegaram após nós. Mas, sem refletir sobre como aqui cheguei, facenhas do destino, na curva das mudanças terei sido conduzido, inconsciente e exaurido como náufrago, às doces margens de um novo recanto? Talvez, para convergir horizontes, acender visões, degelar certezas, confundir, isso é o que a arte faz de melhor, invertendo os nossos esquemas, construir significados nesse labirinto, para achar aquilo que não se atina poder encontrar. Acho que disso se trata. Assim, o curso foi preenchendo lacunas, plantando novas expectativas, me colocou no espaço da vazão a ser, com as minhas vanidades e complexidades, colocando em movimento a ambição, voltando a acreditar nos afetos, e nos gestos mais insuspeitos, se aproximar dessa condição irreal. na arte se morre, na arte se vive. Oян de margem, te원 de margem, e nós vamos enxergar uma abertura, em Cruise da pesquisa, aonde eu vou tentar machucá. Por isso, podemos acessar近te dos alzos e surfibera, Aplausos Aplausos Euba Aplausos 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 Tra Woz Tchau, tchau. 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 Tchau.